Olá, boa tarde pessoas, ou bom dia, não sei, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, né? O vídeo de hoje, na verdade, né? Eu gostaria de falar uma coisa, tipo... Na verdade, né? Falar uma coisa... Mas, enfim, a ideia do vídeo de hoje é abrir um novo... uma nova... Um novo espaço, né? Tipo um novo quadro no canal, né? Bem, eu não sei, acho que é um novo quadro. O canal era composto primordialmente por encomenda de conto, né? Pra treinar, enfim, e também pra entretenimento, e essas coisas, né? Onde as pessoas podem encomendar, e eu faço, né? De boas, aí... Tranquilo, é aquele esquema de sempre, né? Se quiser dar feedback, se quiser divulgar... Eu não sou de ficar pedindo essas coisas, eu acho que não precisa também, a pessoa tem... Sim, ela tem, se ela tiver vontade, faz, né? De boas. Mas é dessa, ainda tá aberto, como sempre, né? A encomenda de contos, é só mandar um e-mail. Que eu... Enfim, eu vejo, né? A proposta, né? E se... Acho que faço, né? Se possível... O mais breve possível, né? Enfim, é aquele esquema, né? Na qualidade, a gente não pode garantir, né? Porque é uma coisa muito subjetiva, né? Mas a ideia primordial do canal é essa. Em segunda instância, comentar, né? Fazer um debate ali sobre uma abordagem filosófica, fictícia, né? Uma coisa mais livre, né? Sobre uma inspiração sobre o que foi a escrita, né? Do conto, no caso, sobre... Que foi desenvolvido, no caso. E agora, acho que eu vou abrir um terceiro quadro, né? Um terceiro esquema de... De temática que eu vou abordar, que vai ser... Como é que é? Era ficção em debate, né? A ideia do ficção em debate, que é um quadro agora que eu vou começar a desenvolver, É eu pegar qualquer obra de ficção que eu tiver visto, né? Primordialmente. Que eu tiver interagido com ela. E debater brevemente a ideia central, ou uma das linhas gerais de leitura da obra, né? E daí eu tava pensando em fazer com coisas mais episódicas. Acho que eu vou... Eu tô participando de um blog agora. Uma sessão lá, uma coluna de fim de semana, né? Que eu pego a sessão de anime especial. Uma sessão de domingo, no caso. E eu faço um artigo por semana, tal. Fazendo uma resenha de animes e ovos em geral, né? De filmes e ovos em geral. Acho que eu vou pegar alguns dessas resenhas. Não vou copiar e colar porque é feio. Mas eu vou fazer uma abordagem com uma linha de leitura diferente, né? Dados artigos que eu publico. Enfim, pra engrandecer, enriquecer a apreciação da obra. Por inúmeros modos de leitura. Então dá pra fazer... No caso, eu faço um artigo com uma leitura. E um vídeo debatendo um outro ponto. Mais específico da mesma obra, talvez. E talvez, acho que quando começar a nova temporada de anime. Acho que eu vou pegar episódio por episódio de um anime, pelo menos. Acho que um anime é o máximo, talvez. Mas pra comentar e debater, enfim, nesse quadro que vai ser ficção em debate. Algumas características do episódio. Tanto técnicas, mas primordialmente das mensagens desenvolvidas ali no episódio. A mensagem que é proposta. Fazer uma linha ali de encadeamento, de estruturação. Fazer talvez umas análises das estruturas desenvolvidas pela obra dos personagens. Ou do cenário, da coesão, ou da proposta. Fazer um pequeno debate. Tem muito canal que já faz isso. Mas, sei lá, eu fazendo o meu jeito. Então, fica essa bagunça. Não sei. Talvez as pessoas gostem, talvez achem uma bosta. Mas podem criticar, não é problema. Se achar que tá uma bosta, mete o pau. Mas mal não. O ponto é o debate. Tá aqui, tenta ser respeitoso. Não precisa se ofender também. Mas vamos aí comentar as obras que a gente gosta. Que a gente concorda e discorda. As nossas opiniões sobre as nossas impressões. E esse quadro vai ser um quadro, acho que, semanal. Não sei. Não sei como fazer. Mas acho que é. Se for de anime de semana, tem que ser um quadro semanal. Mas a ideia vai ser essa. A ideia vai gerar em torno de um debate. De uma análise psicológica, filosófica. Se possível, com alguma estrutura, com algum conhecimento que a obra desenvolva. Mas eu não sei se eu vou fazer uma pesquisa aprofundada para fazer esse tipo de debate. Acho que é uma coisa mais espontânea mesmo. Um debate mais de opinião emotiva. Uma opinião de telespectador mesmo. Acho que é uma coisa mais sincera, talvez. Sim, tem muita coisa que as obras abordam. Depende da obra. Mas é intrincada e profunda e tal. E que exige uma pesquisa. Exige uma imersão. Mas isso leva tempo e esforço. Isso não é ideia de fazer uma pesquisa acadêmica semanal nem nada. Então acho que a ideia de fazer um comentário não necessariamente só leigo, mas analítico. É uma ideia mais divertida. Então acho que... Vou elaborar alguns vídeos. Inspirados em algumas obras. Acho que o primeiro desses artigos que eu estou elaborando acho que é legal também debater. Porque dá uma nova perspectiva e aprofunda mais. E já linka também com o pessoal do blog. Que é muito legal. Eu não vou citar nomes. Que é muita gente. Mas é um blog muito da hora, coletivo. Tem muita gente publicando artigo o tempo inteiro. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Para quem quiser conferir. Conforme eu for debatendo algum artigo. Não comentando um artigo, mas comentando algum anime que eu também já fiz algum artigo. Aí eu dou também o paralelo do link do artigo. E para mostrar o contraste de duas perspectivas de análise em tempos distintos. Uma análise textual. Onde você vai lá, senta, escreve e elabora. E uma análise mais espontânea. Onde você vai lá e só fala. E dá para fazer a nuance das qualidades e as dificuldades que as duas categorias de análise têm. Porque não tem nada a ver uma com a outra. É uma coisa a falar espontaneamente o que vem na cabeça. As emoções e as expressões. É uma coisa. Agora, quando você senta, escreve, reescreve, reescreve várias e várias vezes. E pensa, e pensa, e pensa sobre a obra. Até você achar uma direção. Uma estruturação dos seus pensamentos junto à escrita. É bem diferente de que falar espontaneamente. Que é muito... Como vocês podem ver já nesse mesmo vídeo. É bagunçado, principalmente, com as minhas características pessoais de expressão. E às vezes é irritante. E às vezes não vale nem a pena assistir e ouvir. Porque é meio zoado. Mas, né. Ninguém é perfeito. Cada um se expressa do jeito que consegue. Enfim. É o que eu sou. É o modo como expressa. Foda-se. Mas é isso. É mais isso, pessoas. Esse vídeo vai ser só isso mesmo. Só para delinear essa abertura dessa nova linha de... Desse novo quadro aqui no canal. Nova linha de análise, no caso. E manter as outras também. Continuar fazendo as oficinas. Embora as oficinas sejam mais... Estão tomando um corpo maior de... De criação de curso. Mas está virando um curso. Embora seja uma coisa... Ainda está em uma coisa mais ampla. Que aparentemente é abstrata demais e impraticável. Mas depois eu faço umas delineações práticas. E põe naquilo lá que eu estou desenvolvendo nas oficinas. Que são as OCPs. Em prática. Só para vocês terem uma ideia de como aquilo lá dá para você colocar mesmo lá na prática. Dá para você olhar aquilo. E estruturar e pensar personagens ou personagens cenários. Junto com aquele tipo de teorização. E compreensão. Desfragmentada, né. Partes a partes. De pequenos elementos que compõem tanto uma personalidade. Quanto um personagem, no caso. Quanto o próprio cenário. Quanto as próprias relações internas. E conflitos e atritos entre personagens. Ou enfim. O modo como o personagem se desenvolve. Se amadurece. É amadurecido, né. É matura. Dentro do cenário. E dentro de si mesmo também, né. Porque personagens são interno e externo, né. E é isso. Vou estender mais. Eu já começo a falar. Não paro. Já é um vídeo que é besta. De apresentação do novo quadro do canal. Há oito minutos. Coisa ridícula. Mas é. Vou acabar por aqui. Pessoas, obrigado por me ouvirem. Até breve, né. Com um vídeo de análise. No caso de um debate. Sobre uma obra, né. É um debate. A ficção em debate, no caso. Até mais. Falou.